E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos em mais um vídeo do canal e hoje eu trago pra vocês a gameplay e também o download de mais um patch para o Playstation 2. Desta vez é o In11 RR com o Brasileirão 2015. Vocês sabem muito bem aonde encontrar esse jogo aqui que é lá no blog do canal e sem ficar enrolando muito, partiu o gameplay. Começando aí pelas seleções, mas nada de anormal né? O patch foi lançado em 17 de maio de 2015, então as escalações estão de acordo com esta data, beleza? Agora temos aí também o Campeonato Inglês, o Brasileirão da Série A 2015, o Campeonato Alemão, a Série A Italiana também presente aqui no patch. E agora é a Liga Francesa, temos também como sempre a Liga Espanhola e essa aba aí traz um punhado de clubes europeus, brasileiros e sul-americanos. Na verdade é um grande juntão aí, tem Botafogo, Ceará, Boca, times da Rússia, enfim. E por fim tem 4 clubes de Portugal, bem legal né? Raramente aparece algum clube português aqui no patch. Bom, agora na hora de selecionar as equipes vou jogar com o Santos e fazer um amistoso contra a equipe do esporte. Os uniformes estão aí, o padrão vai ser sempre o mesmo, olha aí 5 minutos, os estádios, deixa eu ver, são 35 opções entre estádios brasileiros, sul-americanos e também europeus. Mas como eu escolhi o Santos, partiu, vira Belmiro né? Aí estão as escalações, como eu já falei pra vocês, o patch foi lançado em maio, então talvez um ou outro jogador não esteja no clube, mas eu acho que a maioria está atualizado sim. Bora lá! Alô, alô senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Eu sou Silvio Luiz, junto comigo para a transmissão desta partida, um dos maiores comentaristas esportivos. Alô, no 10! Hoje é final de campeonato pra todo mundo, não dá pra esperar os jogadores se esconderem. Têm de jogar como se fosse a última partida da vida de cada um. Têm de jogar como se fosse a última partida da vida de cada um. Têm de jogar como se fosse a última partida da vida de cada um. No vídeo, pra quem já conhece o canal, sabe muito bem, é que eu estou jogando pelo emulador e o meu PC não aguenta gravar e jogar ao mesmo tempo. Infelizmente, não é que eu queira não, mas infelizmente é o máximo que eu posso fazer. Não tenho condições, pelo menos neste momento, de comprar um PC novo. Então eu vou fazendo o possível aqui com essa tranqueira, que eu chamo carinhosamente de micro-ondas. Mas se tiver alguém aí que também não tenha o Playstation 2, dá pra jogar no emulador. Aí na descrição do vídeo eu deixei um link de um tutorial ensinando passo a passo a configurar o PCSX2, que é o emulador de Play 2 para PC. Tentei explicar ao máximo possível pra que todo mundo consiga jogar de boa aí. É claro que pra isso você precisa de um processador dual-core e também uma placa de vídeo razoável. Caso contrário, já era. Já em relação à trilha sonora do game, ela está bastante diversificada, viu? Tem muita música, especialmente pop-rock internacional. Mas eu ouvi aqui algumas músicas brasileiras também. Eu acho que assim, da mesma forma que eu falo de outros pets, eu acredito que a trilha sonora não incomoda a maioria de vocês, né? Aliás, só por uma curiosidade, vocês se preocupam muito com a trilha sonora do pet, ao ponto de de repente nem baixar o game só porque a trilha sonora não é de acordo com o seu gosto musical? Deixem aí nos comentários, só por curiosidade, gostaria de saber. Um detalhe também bem legal aqui que eu queria falar é a curiosidade do nome do pet, né? Que é Win Eleven R&R. Mas por que esse nome? É o seguinte, quem faz o pet é um casal chamado Rafael e Rose. Pois é, pelo que eu entendi, um ajuda o outro ali e eles fazem o pet juntos. Bem legal, né? Achei muito interessante, bem bacana. Talvez ela goste também de futebol ou é apenas para acompanhar o namorado, o marido, o noivo, sei lá, o companheiro. Ah, e também vale sempre ressaltar, eu sei que eu já falei isso aqui em várias outras oportunidades. Mas é que lá no blog do canal tem mais de 150 pets lá. Tem brasileirão atualizado, tem brasileirão de vários anos anteriores, como 2014, 2013, 2005, 2007, 2008. Enfim, tem brasileirão de vários anos mesmo. Até porque é muito comum, torcedores dos times que foram campeões em determinados anos, eles pedem muito aqui um pet específico. Por exemplo, Flamenguista quer muito pet 2009, porque o time foi campeão brasileiro. Tem São Paulino que me pede pet 2005, porque o time foi campeão do mundo. Enfim, tem muita gente que pede os jogos mais antigos, até para poder guardar a escalação, poder reviver alguns jogos. Enfim, é bem legal. Então por isso, lá no blog tem vários pets desse. Além disso, também tem pet da Copa do Mundo, Campeonato Argentino, Campeonato Árabe. Esses dias aí eu publiquei até um campeonato da Indonésia, para vocês verem aí e terem uma ideia do quanto é, o quanto tem de relíquia no canal. É claro que a maioria deles tem um download lá no blog, mas é sempre bom ressaltar, algumas pessoas até acabam perdendo um pouco a cabeça, xingando, enfim. Mas eu não faço upload de nada. Se, eventualmente, amanhã o pet ficar offline, infelizmente já era. Nem PC para isso eu tenho, nem espaço no HD para isso eu tenho. Então eu imagino, e deixo aqui sempre a recomendação, que quem se interessou pelo pet, baixe o quanto antes. E eu não tenho a menor ideia de até quando vai ficar online, beleza? É, pela lateral, tá saindo o manelo do lugar. O que está marcado é esse canteio. Que cabeça! E fica legal, vai encarar o sangueirão. Vai, 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 vai. Que daí é meio gol? Chutar é importante. O lado esquerdo é melhor. O lado esquerdo é melhor. Para a frente. E fica no meio do cara, caralho. Vai pegar a hora. Mas, que ideia é de gol, jogador. Será que vai sair uma boa jogada daí? Bom, galera, vou ficando por aqui. Deu para fazer um golzinho e aí mostrar o pet um pouco melhor para vocês. Lembrando que vocês podem fazer o download deste game, além de muitos outros lá no blog do canal. Então, agora sim, eu fico por aqui e torço para que vocês tenham gostado do vídeo. Quem sabe aí eu ganho like e ainda uma inscrição de vocês. Um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Está encerrado o primeiro tempo do jogo.